E aí galerinha, aqui é o Bulbinha, bem-vindos a mais um vídeo, haha, então vamos continuar aqui a nossa aventura em Superland, vamos continuar aqui de onde que a gente parou, depois que eu roubamos a arma do primo aqui, vamos jogar esse aqui ali pro outro lado, pra não morrer queimado né, e passamos, vamos até botar fogo ali ó, que depois eu vou lá pegar aquele baú, na verdade vou lá pegar ali agora, olha lá ó, ô filho da mãe, cai, tem um baú aqui, vamos pegar ele, tempo de recarga pela metade, agora a gente pode tirar mais rápido, vamos pular lá de novo, deixa eu pensar o que tem que fazer, ah tá, agora esqueci que a gente pode grudar, grudar ali ó, pô, ah tá, tem que abrir aqui ó, e aí agora a gente tira, beleza, queima, aqui vai ter mob, certeza, vai, eles não querem sair, saíram né, beleza, já matei eles aqui, pô tem mais, tá, agora a gente a gente tem que abrir essa porta aqui de algum jeito, vamos colocar aqui um, caraca velho, que susto mano, os caras são muito chatos mano, deixa eu já matar logo eles, lá abre as duas portas, vamos atirar e esperar a bolinha chegar lá do outro lado, vai trem, outro enrolado, beleza, ah tinha que ter mob aqui né, deixa eu pensar, vamos ativar aqui pra ver o que acontece, cai lava ali, então vamos queimar ali ó, já vamos queimar ali do outro lado também, ah tá, vamos ter que utilizar os os bisourinhos aqui de novo, tá, vamos puxar eles pra cá agora, eles passam na lava, ficam pegando fogo, joga eles pra cá, tá cheio de moeda aqui porque eu mantenho os mobs aqui, ah, joga eles pra cá talvez agora, e joga eles pra cá depois, beleza, ah, tá, a força do disparo agora é maior, a gente consegue subir ali ó, beleza, ali agora, ali agora, beleza, pra cá, e pra lá, pra lá, é, pra cá mesmo, vamos subir, aparentemente a gente vai ter que, ah, a chave tá ali ó, já entendi, eu vou deixar essa, vou deixar esse aqui aqui, eu acho que eu já vou voltar aqui pra cima, vou colocar ali e vou voltar lá pra cima, quero fazer um negócio, tem baú ali pra cima, tá, abrimos lá a porta pra eles, pra ele né, no caso, vamos pegar baú que eu tenho certeza que tem baú aqui pra cima, ó, tem moeda, mais moeda, ah, lá o baú, ah, e tem alguma coisa aqui ó, dá pra utilizar a vela, pô, não acertei tem outro baú aqui, tá, mas aquele baú lá que deve ser mais importante, será que tem? Bônus de combo, sei que tinha alguma coisa mais importante, tá, o que eu vou fazer agora, vou subir ali de novo, vamos atirar aqui de novo, vai queimar aquela vela, será que é assim? bom, tem que queimar ali de algum jeito, eu acho que é assim, acho que agora foi, ah lá, queimou, o que que tem ali? Ah, só moeda, área secreta, ué, ué, só moeda pra isso? tá, esse doido aqui, ele é, ele é faminto por cenoura, o que a gente tem que fazer? Vamos deixar essa, esse aqui vermelho, vamos colocar aqui dentro, e vamos, tá, cadê ele? daqui, antes de ele pegar, vamos colocar aqui dentro, aí, pintou de laranja, agora deixa ele vir de novo, lá vem ele, vamos utilizar aqui, pintar ele de laranja beleza, fizemos ele abrir a porta lá, ahn, tem algum jeito de entrar aqui? Tem, beleza, toda vez que você entra em casa, tem mob esperando na saída ah, o que eu falei? Ali embaixo vai tá cheio de mob também, certeza ah lá, galera, vou matar tudo aqui, depois eu volto, cara, os arqueiros são os piores, ó vem pra cá, atira ali beleza, peguei duas moedonas, vamos entrar aqui nessa casa? hum, só pra ativar isso aqui, vai pra onde? ah, vai lá pra fora do, do castelo dos, dos azuis tá, vou voltar pra cá, preciso ativar ali, isso aqui eu lembro, joga aqui, joga aí embaixo, aí agora vem pra cá, ela não quer acertar ali em cima, aí, agora foi, finalmente de volta ao lar já entrei nessa casa? Não entrei, dá pra ter entrado aqui, ó, tinha visto, vamos lá pra cima e voltamos, trouxe o menino azul de volta, cadê ele? Ah, tá vindo ali, bora menino azul estou feliz que você está bem, volte ao vulcão e resolve o problema com a água, ok? beleza, agora a gente vai ter que voltar lá no vulcão e enfrentar o boss final, galera galera, já tô querendo enfrentar esse vídeo mesmo, mesmo que esse vídeo aqui fique um pouquinho mais longo, hein? porque daí eu já encerro a nossa aventura ó, detector de baú, se eu quero, hein? a gente precisa agora voltar ah, agora entendi porque que tem esse portal aqui, ó a gente vai precisar colocar as duas luas verdes aqui e as duas luas verdes, elas estão lá no cristal vermelho então vamos voltar lá pra baixo do cristal vermelho pulando aqui, ó, a gente volta lá pra dentro, rapidão beleza, agora a gente vai vir aqui, ó nesse vãozinho vai, vai, vai beleza, vamos pegar aqui a primeira lua a lua verde vamos voltar lá pra fora e aqui embaixo vai ter a segunda lua aqui dentro a segunda lua beleza, pegamos as duas luas e mais mob pra atrapalhar eu vou até fugir dessa luta e vamos embora fui e falou preciso recuperar minha vida tô vindo pro lado errado, galera tem que ir pra lá vamos usar esse aqui, ó e vai voltar lá pra dentro lá pra onde que a gente tem que colocar as luas verdes beleza vamos colocar uma aqui e uma aqui tá, beleza a gente precisa colocar verde beleza e ali a gente tem que colocar um vermelho ah, só a gente atirar deixar ele vermelho beleza por aqui a gente vai ter que deixar um roxo pô, vamos transformar ele em roxo aqui então beleza abriu a porta vai ativar aqui ah, não a gente vai ter que utilizar ali, ó pegar uma bolinha amarela atirar ela lá beleza, agora sim pô, aqui vai ter mob pra caramba de novo olha aí quase morri morre morre beleza eu vou ter que conseguir vida, galera antes de eu enfrentar os dois boss que tem ali na frente dois boss não, né é, dois basicamente vamos comer aqui beleza vamos utilizar isso aqui vamos abrir lá ah, deixa eu pensar aqui o que a gente tem que fazer a gente tem que entrar aqui pegar ah, tá eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer eu vou ter que tirar esse aqui aí eu vou deixar esse aqui aí eu vou tirar aqui dali ah lá, ó entrou agora a gente pega uma florzinha branca coloca aqui dentro coloca aqui de novo atira lá usa o 4 fica branco sobe ali quebra aqui ativa ali beleza ativei agora ah, tá ativou aqui, ó a gente subir lá beleza agora vamos quebrar aqui vamos atirar aqui e vamos lá pro outro lado beleza vai ter mob aqui certeza deixa eu matar eles aqui primeiro quase morri de novo tá, eu preciso de uma bolinha amarela ah, vou morrer tá, a bolinha amarela tá ali, ó não, aqui vai quebrar ela vou ter que deixar esse aqui agora eu uso lá e teletransporte pra não quebrar ela beleza peguei e vamos logo que eu quero terminar esse vídeo ainda hoje, hein galera esse vídeo aqui vai ficar comprido mas eu vou terminar essa saga nesse vídeo, hein ah, vou morrer quase que eu morri de novo, galera vou colocar esse cubo aqui vou deixar uma bolinha verde ali eu vou pegar a bolinha amarela beleza vou voltar aqui pra dentro utilizar aqui utilizar lá onde foi parar o cubo vamos subir aqui e vamos atirar ali e estamos chegando na reta final, hein galera reta final ah lá quem que a gente encontrou um roxo a gente encontrou basicamente volta aqui você não vai fugir tudo bem você me pegou como você me encontrou? é... ele, o meu pai construiu esse quebra-cabeça para ninguém pudesse me encontrar quem que é seu pai não quero nenhum envolvimento com esses idiotas obcecados por cor vocês estão procurando sem água ah, tá é, exatamente isso eu vim aqui para resolver o problema com a água me mostra onde que eu devo ir vou até pegar umas frutinhas aqui vai, tem um lugar ali beleza esse aqui vai para onde? ah, agora abriu aqui, ó deixa eu pegar mais uma frutinha aqui que a gente vai enfrentar dois mobs aqui agora eles são bem chatinhos de enfrentar mas com a arma eu acho que com essa arma aqui eu acho que dá para matar eles aqueles dois toletes de bosta ali eles ficam rodando velho e dá dá muita guria vamos matar eles aqui desse jeito aqui ah, vou morrer eles são muito rápidos ah lá eles rodam muito rápido um já foi beleza falta outro ah, vou morrer posso morrer não ah, posso morrer não eu não vi o tiro dele vai, vai, vai morre, morre morreu beleza pegar as moedas aqui e agora a gente vai partir para o boss final basicamente vou pular aqui ah lá o boss final segura aí bom, deixa eu lembrar aqui mais ou menos o que tem que fazer ah, primeiramente eu tenho que abrir aqui ah, tem que ativar alguma coisa aqui tá, eu acho que aqui dali eu não precisava ativar agora aqui eu tenho que ativar agora bom, agora eu não sei bom, eu acho que vou ter que passar ali, ó uma bolinha dessa pra liberar não, não, era isso pô galera, eu tô perdido aqui eu preciso achar nossa, eu vou morrer eu preciso achar a bolinha amarela galera, vou colocar aqui ah, tá galera nossa, eu vacilei muito eu pensando que tinha que pegar uma bolinha amarela é só pegar a verde e passar ela aqui, ó aqui abre a porta nossa, não sei como que eu não pensei nisso antes vamos tirar os mosquitinhos daqui vou jogar eles aqui pra fora vai lá pra fora vamos deixar eles aqui por enquanto tá vamos usar essa esponja eu acho que eu vou morrer agora, hein nossa, ele não atirou que sorte a esponja é pra colocar ela aqui, ó vamos voltar lá pra dentro agora eu já sei um macete pra voltar lá pra dentro beleza vamos deixar agora aqui voltar aqui pra fora deixar a verde aqui ah, eu tiro em mim nossa, quase morri vamos vir aqui atrás vamos aproveitar que ele tá peidando peida em nós peida em nós, tio beleza agora a gente ficou verde vocês já vão entender porque que eu quero ficar verde tá, agora que eu fiquei verde eu vou vir aqui vou utilizar ali, ó o fio até chegar mais perto vai, fica aí beleza agora eu vou passar aqui por dentro peraí, antes a gente tem que pintar aquele negócio ali de roxo pintamos aí, agora sim agora a gente vem aqui vamos passar aqui e pintar ele de roxo beleza com ele roxo a gente volta aqui pra dentro vamos pegar um desse aqui vamos pintar de roxo vamos pegar os mosquitos vamos deixar eles aqui por enquanto vamos colocar ali um ah, eu não vou ter que usar vou ter que colocar aqui, ó o cubo primeiro beleza, vamos voltar lá pra fora pintar aqui de roxo de novo vamos pegar aqui os bichinhos e jogar lá os bichinhos comerem ele ué, não deu certo? ai galera, eu confundi nossa, fiz muita besteira em vez de pintar ele de roxo eu tenho que pintar ele de eu tinha que pintar ele de de laranja porque é a laranja que é a cor que os bichinhos comem nossa, eu confundi muito só uma correria a mais olha só que besteira é, deixa o verde aqui, né agora eu já pintei lá o cristal vamos pular aqui de novo vamos utilizar ali eu tô roxo eu não tô mais roxo eu não tô mais verde, quer dizer ah, morri quase morri vai peidei tio, peidei tio peidei tio, que eu tô sem tempo vai logo beleza vamos subir aqui de novo vamos pintar ele de laranja vamos voltar lá dentro agora sim vai funcionar nossa eu vacilei muito agora só perdi tempo ah, não podia usar agora tem que pegar ali primeiro ah, tô nervoso galera tô nervoso pegar os mosquitos aqui de novo e vamos jogar eles lá agora agora sim ah, finalmente galera finalizamos a história desse jogo vai pular pra cutscene agora bom trabalho querido estou tão orgulhosa de você e é isso aí galera vou deixar esse vídeo por aqui vou finalizar aí com a cutscene no jogo tá espero que vocês tenham curtido e gostado dessa aventura aí ainda mais nesse episódio que foi até mais longo final vai ficar por aqui galera espero que vocês tenham curtido e gostado valeu, fui e até mais tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.